Eu queria te dizer Hoje cedo quando acordei Que foi eu quem vacilou E a você ignorei Com vocês, Rocine Macedo Boa tarde, começa o Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT Você já sabe que agora coladinho no Ronda Todos os dias, de segunda a sexta, tem o Bom de Papo Comigo, com Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, Banda CP e Brothers Com sua voz de locutor de FM e também o Toninho Sou eu, Bensatinho Deus te abençoe, Banda CP e Brothers Boa tarde, Rocine, boa tarde, Fábio Flores Olha só Eu vou começar a fazer imitação Quer ser locutor também Estão passando a tesoura aí, hein Passando rodo Tem um rodo aqui nesse lugar, rapaz Passando rodo, passando rodo A gente com cenário novo, você tá vendo, cenário bonito E eu gostaria de agradecer a você pela audiência Por você abrir as portas da sua casa Pra que a gente entre todos os dias Aqui pela TV Tribuna SBT E hoje o assunto é muito bacana Vamos salvar vários casamentos, hein, Fábio? Aí, ó Casamentos e funerais Vamos salvar muitas coisas aí Essas divergências de casais Porque a nossa convidada é especial Vamos falar de sexo Olha, que tabu falar de sexo, cara E aí eu lembrei da história de Mané Putenso Que é um primo do Tom e dos Coros Nosso parceiro aqui, né Que morou em São Paulo E queria casar com uma mulher virgem Aí lembrou que tinha uma namorada Que ele tinha deixado lá no Nordeste Margarete E voltou pro Nordeste pra se casar com Margarete Margarete se dizia virgem Chegou lá e disse Margarete, vamos marcar a data do casamento Só que eu queria logo começar Fazendo amor com você pra gente testar Ela disse Não, não é assim não Eu sou virgem Só faço amor com você Depois que a gente casar Ele disse, ó, é E outra coisa No dia da noite de Nub Você ensina logo a você Fazer folhinha verde Ele disse, que danado é isso É novidade Eu não conhecia Esse negócio de folhinha verde Aí foi aonde? Pra conhecer? Na casa das primas, né Aquela casa especial Que os meninos gostam de frequentar também E chegou lá Ele disse pra dona da casa das primas Disse Quem é a prima mais cara que tem aqui? É Judith E ela cobra quanto? Vinte real A mais cara Se eu vou pagar cinquenta Mas eu quero que ela faça completa Se ela faz Aí levou Judith pro quarto Judith, eu paguei cinquenta Gostaria de fazer tudo E gostaria de começar logo Fazendo folhinha verde Aí disse Meu filho tá pensando o que? Sabe por que eu sou potrestruta? Você acha que eu vou fazer Essa tal de coisa aí? Esse negócio eu não vou fazer não Isso é uma coisa muito feia Não vou fazer com você não Eu vou chamar o insegurança Chamou dois inseguranças Chegou dois negão Maior do que Tite assim Meteram a porrada em Mané Putense Porrada pra lá e porrada pra cá Mané Putense passou dois dias Em coma no hospital Quando acordou Já tava com Margarete do lado Ele disse Margarete Vamos adiantar o casamento Que eu quero saber O que danado Esse negócio de folhinha verde Margarete Ela disse Vamos, vamos Aí conversaram com o padre Adiantaram o casamento Ele foi casar Casou Não ficou nem pra festa Já queria ir logo pra noite de Núpolis A curiosidade era muito grande Quando chegou Foi subindo uma serra Que tem lá como Indo pra Domingos Martins aqui É de Picuí pra Cuité Foi subindo aquela serra Num Fusca O carro Errou uma curva O carro capotou E não é que Margarete morreu E agora tá eu Vocês E o povo de casa todinho Sem saber o que danado É folhinha verde Olha Mas a convidada sabe Vamos tirar essa dúvida Com ela Nossa convidada Flaviane Brandenberg Terapeuta sexual É Eu quero sexo Me dá sexo Como é que eu vivo sem sexo Olha só Vocês querem isso também, né? Olha só Entre eles Eles querem entre eles Que isso Flaviane, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo Prazer em recebê-la aqui Você já participou do nosso programa Com uma matéria aí Feita com o Fábio e o Tonho Lá no Sex Shop Isso, foi até sobre os 50 tons Estava no auge dos 50 tons Pois é E a primeira pergunta seria essa Depois do filme 50 tons de cinza Um filme que revolucionou Essa coisa Do relacionamento Entre marido e mulher Entre namorada e namorada Você teve mais trabalho Você começou a trabalhar mais As pessoas te procuraram mais Como é que foi? Sim Inclusive muitas mulheres Procuram até hoje Inclusive ontem Eu estava até com um grupo de mulheres Que elas querem colocar em práticas Muitas cenas daquelas do filme E às vezes elas sentem um pouco De restrição dos parceiros Então elas querem técnicas Justamente pra poder levar isso Pro parceiro Sem ser problema pro relacionamento É porque é bacana É um tabu Nesse falar de sexo Né? E se falar de sexo Na televisão As pessoas às vezes ficam Eu não vou assistir Porque o cara vai falar de sexo Quer dizer Você de casa Inclusive Deveria Prestar atenção Nessa entrevista com a Flaviane Porque a gente deveria conversar Com o sexo Com os nossos filhos Desde criança Ensinar pros filhos Pra que o órgão sexual É destinado Conversar mesmo Educar os nossos filhos Sexualmente falando Falar em conversar com criança Deixa eu tirar uma dúvida Tio Tá Fala Toninho É bom O Tio Flaviane Essa manhã eu acordei assim Com um negócio estranho Assim Eu acho que eu fiz xixi nas calças Mas era diferente Eu não acredito que o moleque Virou homem Olha só Exatamente É o que é isso? É Flaviane Começa logo explicando Isso aí pra gente Ok Essa é uma nova fase Na vida de um adolescente Um homem Que tem 12 anos Que geralmente Começa dos 12 aos 13 anos Quando ele tem até A sua primeira ejaculação Como a menina tem a menstruação O menino tem a ejaculação É muito comum Até ele ter um processo No período de um sono Que a gente chama De polução noturna Que é o período Que o corpo Ele tá reagindo É muito hormônio Então é uma forma De ele externalizar Aquilo que o corpo Ele tá trabalhando Ele tá produzindo Então é todo Sim Ele é um amigo E na verdade O cuidado daqui pra frente Por isso que é importante A educação da família Porque ele tem agora A capacidade até De ter filhos também Nossa senhora Então Pelo amor de Deus Seu tio Tonho dos couro Já tem 16 filhos Se você tiver também A família Vai ficar grande demais Pelo amor de Deus Faz menino não Moleque Inclusive é importante As mães até conversarem Com o pediatra Mas tem o Ebiatra Que é um médico De adolescentes Que tira todas essas dúvidas Até educa os pais Como levar essa informação Até sem traumatizar O adolescente Porque ele tá preparado Até pra Uma situação De Uma gravidez inesperada O Rocine Eu achei curioso Que ela começou falando Sobre Os 50 tons de cinza E ela veio ser entrevistada Um dia que tá relativamente calor Ela tá de manga comprida De calça comprida Bom Hematomas Marcas de chicote Não Na verdade É o frio Você sentiria a vontade De tirar o casaco Ou tá escondendo algo É Eu não vou tirar não Eu não vou tirar Não vou tirar O cara tá demais hoje Você tá bem animadinho Agora Flaviano Voltando nesse assunto De criança De adolescente Quer dizer Eu até já contei Essa história aqui no programa Mas vou voltar a contar Porque Eu sempre conversei Com meus filhos Sobre sexo Acho que é importante Que o pai e a mãe Converse com os filhos Sobre isso Eu tenho dois filhos homens E uma filha mulher Que é o Hugo O Igor E a Aga Se tivesse mais filhos Era o Hugo E o Ego A Aga É o seguinte Ela tem Hoje Oito anos E quando ela tinha sete anos Ela tava com o priminho dela Na praia E eu sempre gostei As perguntas dela Eu sempre gosto De responder De prontidão E ela tava com o priminho dela Na praia E veio uma onda Derrubou o priminho dela O priminho dela caiu O calçãozinho desceu Mostrou O órgão sexual O Zé Sem Osso Do menino E aí ela chegou E disse Papai Oh papai Eu digo Fala Aga Papai Por que que Juninho Tem um negocinho assim penduradinho E eu não tenho Eu digo Minha filha Não se preocupe não Quando você tiver 18 anos Se você tiver juízo Você vai ter um negocinho daquele Só pra você Mas papai E se eu não tiver juízo Aí você vai ter vários 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 Boa É uma forma de você ensinar Para a criança Eu percebo assim Que geralmente Quando é de uma família Religiosa E de uma religião Um pouco mais conservadora Eu percebo Que se peca muito Nesse tipo de informação Às vezes os filhos Perguntam Às vezes presenciam Às vezes tem curiosidade Só que os pais Também não tem Muito orientação E às vezes falam De uma forma Que vai ser traumático Às vezes Para o resto da vida Eu tenho alunas Que eu trabalho Faço trabalho de terapia Que ela não consegue Sentir prazer Ou ela não tem orgasmo E tem 60 anos Porque quando ela tinha Sete anos A mãe reprimiu De uma tal forma Que ela traumatizou Então Isso que fica tudo No campo do inconsciente Quando ela está Com um parceiro E às vezes Aquilo vem à tona Ela se fecha Como uma forma de proteção Então ela não consegue Se entregar Ela não consegue liberar Ela não consegue sentir prazer Durante um ato sexual Então o ato sexual Ele se torna Muito mais doloroso Do que prazeroso Olha só Então a gente vai Subindo de idade No próximo bloco aqui Falamos de criança No próximo bloco Vamos falar Pessoa aí de 30 De 20 a 30 anos E depois no último bloco A gente vai falar De pessoas mais velhas Assim como O CP Daqui a pouquinho Então a gente O terceiro bloco Você que é importante Não ceda aí Impotência A Flaviane Tá dando essa aula Pra gente Nos dando o prazer De participar hoje Aqui do Bom de Papo Daqui a pouquinho A gente volta No Bom de Papo Aqui na TV Tribuna Vamos ali com CP e Brothers Daqui a pouquinho A gente volta Acerta menino Vem pra cá Porque agora a gente Vai falar da acertodontologia E a doutora Juliana Vai tirar uma dúvida Da gente Doutora É verdade que tem gente Que não pode fazer implante Porque não tem osso? É verdade, Lucina Tem algumas pessoas Que perderam os dentes Já há muito tempo E por esse motivo Também perderam muito osso Porque o osso Ele sofre reabsorção Então antes de fazer os implantes Essas pessoas Têm que fazer o enxerto Só que pra fazer o enxerto Precisa ter um mínimo Uma quantidade mínima de osso E tem pessoas Que nem isso tem mais Então vai fazer o que? Vai ficar condenada A usar dentadura? Não dá, né? Então lá na seta A gente tem uma novidade A gente tem um profissional Que vem de São Paulo Formado pela USP Excelente E ele faz um implante Chamado implante zigomático O que é isso? É o implante mais longo Vocês estão vendo aí no vídeo E ele resolve Ele fixa a sua prótese Inclusive com carga imediata Então se você foi ao seu dentista E ele falou Que você não pode fazer Uma prótese fixa Porque você não tem osso Vai lá na seta Agenda sua avaliação Olha só que maravilha A seta tem solução pra tudo Se você foi ao dentista E ele falou que você não podia Fazer implante Porque você não tem osso Liga agora na seta 3315-2125 Ou agenda pelo site www.acertodonto.com.br A seta vai resolver O seu problema De usar dentadura Isso é coisa do passado E agora em 24 vezes Olha só Dois anos pra pagar Liga agora na seta A seta odontologia Essa eu indico Sexo verbal Não faz meu estilo Palavras são erros E os erros são seus Legal De volta do Bom de Papo Aqui na TV Tribuna SBT E hoje a boa de papo É essa mulher bonita Flavia de Brandenberg Que é terapeuta sexual Inclusive tá lançando O livro dela aqui Esse livro maravilhoso Que eu já ganhei Elas Podem e Devem O livro que vai mexer Com você Mulher em casa E homem também Inclusive tem o último capítulo Que eu escrevi para os homens Espero que você tenha lido Eu li o último capítulo aqui E a coisa melhorou lá em casa Pode ter certeza disso Obrigada Porque eu sou a favor Flaviano Daquela frase que diz assim O sexo é como um jogo de cartas Você conhece essa frase? Não O sexo é como um jogo de cartas Ou você tem um bom parceiro Ou tem uma boa mão Não tem jeito Eu imaginei outra coisa O sexo é um jogo de cartas Alguns tem um morto É verdade É pura verdade Não é pura verdade? Flaviano E já que você escreveu o livro Dedicado às mulheres A pergunta é essa A mulher enxerga o sexo De forma diferente do homem E por quê? Ela enxerga sim Porque a mulher gosta De mais o toque Mais carinho Mais atenção Muitas mulheres reclamam Às vezes Quando o parceiro Ele é muito direto Porque o sexo Na verdade Ele tem que começar antes Se você deixar Para ter o ar Chega logo naquele Vamos embora Vamos embora Não é assim que funciona Exatamente E o corpo da mulher A estrutura da mulher É muito diferente do homem Então a mulher Ela precisa de uma preparação Até no decorrer do dia Então justamente Até em treinamento Eu ensino as mulheres Fazerem exercícios Para ela preparar o corpo Porque se o corpo dela Ela precisa até de mais sangue Circulando na região pélvica Então esse processo Ele é muito mais demorado Então se a mulher Não se prepara Vai ter essa deficiência Tem um exercício desse Que você pode ensinar Para a gente aqui Assim já que você Não tem mulher aqui Claro que tem a nossa produtora Carina Carina poderia vir aqui Para Vem aqui Vem aqui por favor Vem aqui Carina por favor A Carina americana Nossa produtora A gente queria Que você Ela é pequenininha Até bom que ela fica Do seu lado aí Vem aqui por favor Carina americana Olha só que coisa Vem aqui por favor Aplausos para a Carina americana Nossa produtora Não vou fazer posição nenhuma Não Ela vai te ensinar Um exercício Exatamente Tem um exercício muito básico Ela pode fazer sentada Não Ela já está sentada Ela anda sentada Ela é pequenininha assim mesmo Ok E tem uso Que a mulher faz na posição de pé Mas não vou ensinar ela agora não Depois eu vou ensinar ela Ali nos bastidores Mas a mulher sentada Ela pode contrair o músculo A gente chama o músculo do xixi Para poder ficar mais fácil A identificação Então ela vai fazer isso No mínimo a 100 vezes por dia Que ela contrair o músculo Como ela estivesse Interrompendo Para não fazer xixi Então ela vai segurar O músculo do xixi Ela vai contar até 3 1 2 3 E vai relaxar a musculatura Então quando ela faz Esse processo de contração O que ela está fazendo? Ela está estimulando Todo um grupo muscular Que é recheado De terminações nervosas Além de nervos importantes Que saem dessa região E atravessam todo o corpo Da mulher E sem contrações Ela já mantém Essa zona Extremamente estimulada Então ela vai sentir Mais prazer Durante o ato sexual E olha se na hora De contraída É cãibra Carina Faz o exercício direitinho Vem aqui Vem aqui por favor Senta aqui Senta aqui Senta aqui por favor Na minha cadeira Por favor Carina E não faça xixi Por favor Contraia Vamos lá 1, 2, 3 Contraído Volcando Ô Cine E se fizer direitinho Com 6 meses Ela está arremessando coco É quase uma verdade Mas vamos continuar E falando de mulheres ainda Então quer dizer Tem todas essas técnicas Que você ensina Nos seus cursos Sim Para que as mulheres Realmente se desenvolvam mais Com seus maridos Com seus parceiros Sim Muitas mulheres também Não conhecem O seu corpo Não conhecem O seu potencial orgástico Ela não sabe Nem às vezes Como passar isso Para o parceiro Se ela também não conhece Então a gente faz Um trabalho assim De base Muitas coisas Nós deveríamos aprender Na adolescência Se você aprendesse Na adolescência Mas de uma forma É isso Da educação sexual Que tem que ser Dada em casa Exatamente Então você Ia evitar muitos Transtornos no relacionamento Então a nossa educação Cultural Pegando mais a parte Também ocidental É uma educação Para os homens Não é muito Trabalhada a parte Das preliminares Muitos homens Por exemplo Já me fizeram Perguntas básicas Que você percebe Que ele não conhece Nem a anatomia feminina Isso significa Que até na hora De você provocar Uma estimulação Muitas vezes Você pode deixar Desejar Nos seus cursos Homens participam também Você dá curso Para homens Ou só para mulheres Sim Geralmente em empresas Eles pedem muitas palestras Eu faço junto De outros profissionais Também Mas hoje O meu trabalho Ainda é muito Direcionado Ao público feminino E quais são As dúvidas Que as mulheres Realmente Mais procuram Tirar com você Primeiro Elas querem Sentir prazer Durante um ato sexual Porque muitas mulheres Existe né Fabiana Esse negócio de mulher Que passa a vida Inteira casada E nunca sentiu prazer Eu tenho uma tia Que o meu tio Nunca viu ela nua Na vida É verdade Ele já morreu Já faleceu Ela confessou isso Para mim Eu tenho isso gravado Inclusive Ela disse que ele Nunca viu ela nua Na vida Eu digo Tia E como é que vocês Faziam amor ao sexo Pelo buraquinho no lençol Isso é mentira Mas é verdade Sim Existe Não é piada não Existe muito E hoje em dia Essa rotina da mulher Observa essa rotina Da mulher moderna Ela tem que dar conta Do trabalho A vida profissional Ela tem que dar conta Dos filhos Ela tem que administrar A casa E às vezes O tempo que ela tem O pouco tempo que ela tem Em casa Às vezes A última coisa Que ela vai pensar É no sexo Porque ela tem Muitas coisas Que são prioridades E às vezes O sexo Ele vai se tornar Muito pontual Ou mais satisfatório De um ponto Fisiológico Que é uma satisfação Pro casal Então o casal Ele não se curte Ele não curte O toque Então fica algo Muito direcionado A penetração Então o casamento Ou o casal Acaba se distanciando Porque se torna Mais obrigação Do que satisfação Mas aí Flaviana É o seguinte Vamos para um Pequeno intervalo Rapidinho A gente volta Aqui no Bom de Papo Você não pode perder Dias 26, 27, 28 De junho No Teatro do César Em Jardim da Penha O Super Show Lavando a Jato É, vamos falar tudo Sobre essa sujeira Da Operação Lava Jato Aí Eu, Rocinho Macedo Tonho dos Coros E também o Fábio Flores No Teatro do César E os ingressos Já estão sendo vendidos Na blueticket.com.br E também nas lojas Da Jaquelange de Joias E a Flaviana Vai fazer um número sensual Lá no show E não perca Ei, vai lotar Vamos vender os ingressos Todos agora Flaviana, pelo amor de Deus Vai, vai É importante me avisar Obrigada A gente vai ali no intervalo Com o CPI Brothers Daqui a pouquinho A gente volta aqui No Bom de Papo Tanto tempo faz Que a gente transa E não se conversou Tanto vício Tanta fuga Pra saber Se é amor Está chegando o dia dos namorados E pra você Que ainda não comprou o presentão Vai uma dica da Vivo Especialmente pra você É ou não é Toninho? Uma super dica Vivo intensamente Na velocidade 4G Com o novo modem Huawei 4G Wi-Fi da Vivo É Wi-Fi é muito fácil de usar É só plugar Num entrada USB E pronto Você já tem na hora Conexão 4G Para até 10 aparelhos Computador Celular Tablet São até 10 aparelhos Conectados Ao mesmo tempo Com 4G da Vivo Líder absoluto Em 4G no Brasil Aproveite tudo isso Por apenas 99 reais No plano Internet móvel 6 gigas E ainda ganhe O dobro da franquia De internet Por um ano Passe agora mesmo Na ComCenter Nos shoppings Vitória Mestre Álvaro Norte Sul Shopping Praia da Costa E Shopping Vila Velha Tem no Shopping Mochuara E também Serra Sede Campo Grande Linhares e Cachoeiro Vivo Conectados Vivemos melhor Vem cá mulher Deixa de mãe A minha cobra Quer comer sua aranha Legal De volta aqui No Bom de Papo No Bom de Papo Pela TV Tribuna SBT De onde vocês Desencavaram isso Eles prestaram uma homenagem A você hoje Eles estão inspirados Flaviana Em cima disso Eu te pergunto uma coisa Muitos casamentos De volta aqui Desculpa De volta aqui No Bom de Papo Com a Flaviane Brandenberg Você que ligou a TV agora É a nossa Boa de Papo de hoje Terapeuta sexual Então Depois da música ali Que os meninos Me desconcentraram Com aquela música Quero ver tua aranha Só aqui No Bom de Papo Mas olha só Esse dia você estava vendo Uma entrevista Que as chinesas Colocam um adesivo Em cima assim Do osso público Pegando toda a região Da vulva De pelos Então tem vários pelos Tem ele preto Louro Ruivo Então tem uma moda agora De colocar o adesivo A peruca pubiana É A peruca pubiana Que bacana Muito bom Agora Muitos relacionamentos Acabam realmente por Porque se torna rotina Aquele sexo A parte sexual Não tem aquela coisa De sempre inovar E é por isso que é bom Procurar um profissional Como você Para poder A mulher aprender com você E inovar dentro de casa Eu tenho por exemplo O exemplo aqui Do nosso diretor Que acabou o casamento dele E eu imagino Que deve ter sido por isso Porque caiu na rotina E ele falava muito bem Da mulher E de repente Hoje eles brigam Continuam brigando Aquela confusão Não se entendem E por que isso acontece Tanto amor De repente E de repente Nada A briga lá Muitos casais Têm dificuldade De administrar rotina Esse é um ponto Então o relacionamento Ele tem ciclos Tem ciclos Que você está mais animada Tem ciclos Que você está um pouco Com atenção voltada Num estudo Ou num projeto Então as pessoas pensam Que você vai estar Com aquela chama acesa 90% do tempo A chama dele sempre Estava apagada Acho que era por isso Que acabou Foi fraqueza Foi fraqueza A chamazinha do rapaz É pequena Mas um outro ponto Importante Eu percebo Que muitos casais Eles não têm intimidade Então eu Muitas mulheres Têm vergonha De falar com seu parceiro Como elas gostariam Que eles tocassem E às vezes Quando a mulher Leva essa informação Para o parceiro Às vezes O homem Se ele for muito machista Ele tem dificuldade Em aceitar Porque é como se a mulher Se ele não fosse Suficiente Para a sua mulher Então acontece A parte do machismo Tem a falta de conhecimento Pouca intimidade Porque dormir em dois metros quadrados Não significa você ter intimidade Com seu parceiro A intimidade Ela vai muito além disso É você ter intimidade Em buscar ajuda E o parceiro te acolher E não te discriminar Porque muitas mulheres Me procuram Me procuram escondidas Porque tem medo Do parceiro Sabe Não aprovar Uma atitude como essa Você para de ser machão Cara Você tem Sua mulher Quando procura Flaviane Ela quer inovar Quer fazer uma coisa diferente Para te agradar Danado E tu ainda fica Fazendo confusão Com a mulher em casa Não dá para entender Homem não Não é cara Homem é um desgraçado E já teve muitos detetives Na minha porta também Porque às vezes A mulher fica fazendo Um trabalho Um acompanhamento Uma terapia Os caras acham Que ela está lutando O chifre Exatamente Então vamos fazer o seguinte Flaviane O Tonho dos Coros E o Fábio Flores Foram para as ruas De Laranjeiras na Serra Que legal Entrevistaram várias pessoas Que tem perguntas para você Então vamos ver A primeira pergunta aí Flaviane Vamos ver O primeiro artista Que te perguntou isso aí Vamos ver Aê Flaviane Eu tenho uma dúvida Eu não consigo mais de cinco vezes Como é que eu faço Para conseguir? Primeiramente Quero te dar parabéns Porque se você já conseguiu Chegar a quatro Está perfeitamente Porque a reclamação Das mulheres É que o homem Às vezes dá uma E já não consegue Partir para a segunda Mas se você quiser Chegar a quinta É você trabalhar bastante A sua parceira Para você deixá-la ali também Né Na É Esperando Ou curtindo Mas É você se estimular Bastante Continuar na parceira Até assistir um videozinho Então Flaviane E esse negócio é engraçado Porque você sabe Que agora com as Olimpíadas Foi lançada A camisinha Olímpica Não sei se você viu A camisinha Olímpica E aí o cara O cara comprou A camisinha Olímpica Que tem a camisinha de ouro A de prata E a de bronze Chegou em casa Todo baixão Dizendo Você aí mulher Viu aí que eu comprei A caixa de camisinha Olímpica Vamos começar usando Logo a de ouro Aqui ó Tem a de ouro A de prata E a de bronze Vamos começar usando Logo a de ouro A disso eu prefiro Que você use A de prata Isso pra quê? Pra ver se você consegue Chegar na segunda Pelo menos uma vez Vamos ver a segunda Vamos ver a segunda pergunta Vamos ver lá Ei Fabiane Como é que eu faço Arrumar uma mulher bonitona pra mim Fabiane Qual é o seu WhatsApp E um beijo pra você Pronto Eu tenho Eu só não posso disponibilizar Se for o meu Porém eu tenho Assim conheço muitas mulheres Lindas e maravilhosas Que estão loucas Pra conhecer homens Assim bacanas Talvez como você Mas ele não é muito bonitinho não Rapaz Acho que não merece Vamos ver Vamos pra próxima pergunta Agora é uma mulher Vamos ver o que ela perguntou aí Flaviane O que eu faço com esses homens Que depois da primeira Eles dormem Dou a segunda oportunidade Ou eu mato? Eu sugiro dar Que pergunta é essa? A segunda oportunidade Realmente é muito frustrante Às vezes a mulher Como ela demora mais Pra se aquecer Às vezes quando ela tá no auge O parceiro ele interrompe E ele entra naquela zona De conforto E vai dormir E deixa a mulher ali Borbulhando às vezes De vontade Continuar tendo a relação Então dá a segunda chance E pede o gato Pra esperar um pouquinho mais Que vai valer a pena Vamos pra próxima pergunta aí De outro Telespectador lá Da Serra Que falou com o Fábio Flores E o Tonho dos Curos Flaviane Tudo bem? É verdade que o açaí Ele é afrodisíaco? Eu queria que você Me ajudasse a responder Essa pergunta Obrigado Sim Acredito que sim Pela quantidade de vitaminas Que tem É muito Mas tem outros também Marapuama Gincendi Cobiloba Tem o tribus terrestre Que é excelente Tem algumas florais Voltado na parte sexual Que é muito bom Amendoim Mas amendoim É muito bom Mas esse tribus Ele é bem bacana Eu acho que valeria a pena Dar uma atençãozinha especial pra ele Peraí Tem imagem do Tonho E do Fábio Bota aí por favor Eles são gulosos Estão comendo todo o açaí Do mundo Olha lá É uma bomba Eles vão chegar em casa Assim bombando Realmente é Ele já tá querendo bombar ali Agora vamos pra última pergunta Flaviane É de um homem também Você é boa assim Só na teoria Ou é na prática também Olha eu espero ser boa Na prática também Porque afinal de contas Quando eu participo De um curso Que são Você aprender as técnicas Tem que chegar em casa E também tem que colocar em prática Beleza Então já que Falamos de sexo Com a mulher bonita Vamos receber uma outra Mulher bonita Hoje tem uma convidada especial É É pra nós finalizarmos o programa É a cantora Kellen Olha Lá do Rio de Janeiro Que veio nos visitar E veio dar essa Nos dar o prazer Prazer De finalizar um programa Tão bonito Como o que fizemos hoje Com você Flaviane Então eu vou receber aqui Por favor Com os nossos aplausos A Kellen Mulher bonita Aqui Duas mulheres bonitas No nosso programa Tudo bem Kellen Tudo bem Prazer Prazer viu Fica à vontade aqui A gente encerra mais um Pode pegar o microfone aqui A Flaviane É um prazer A gente vai encerrar Mais um bom de papo Agradecendo a você De casa pela audiência Muito obrigado Kellen Olha aqui ó CDzão maravilhoso Vamos lá Caso do acaso Vamos lá Eu quero ouvir você Falando sério Suas atitudes não condizem Não adianta fugir Meu bem O que tá acontecendo aqui? Você me dá carinho E eu me entrego Se é realidade Pensa Será que temos que decidir? E eu me entrego